Bom dia, senhores. 4h45 da manhã nós estamos indo treinar, tá bom? É isso aí, dedicação nos treinos. Isso é uma coisa que você tem que ter, tá? Há dedicação no treino para poder você prosperar. Mas é isso, hoje eu vou fazer um treino livre. O que é o treino livre, Amilcar? Treino livre é aquele treino que você faz, treino livre é aquele que você faz sem ter compromisso de velocidade, sem ter compromisso de nada, sem ter compromisso de pace, sem ter compromisso de nada. Hoje eu vou fazer esse tipo de treino. Hoje provavelmente a gente vai fazer um treino de uma hora e meia, duas. E aí o que acontece? Livre. Mas nós vamos subir morro, tá bom pessoal? Nós vamos subir morro e a gente vai fazer esse treino aqui mesmo em Vila Velha, dentro da cidade. Nós vamos fazer alguns morros, nem todos, mas a gente vai fazer alguns para ativar mais o meu treino de morros, porque eu tenho uma meia maratona para fazer. Eu tenho uma meia maratona para fazer de trilha em março, tá bom? Vou levar vocês comigo. Fica tranquilo que eu vou levar vocês comigo nesse treino. Tá bom? Fica comigo, hein? Não me abandona. Logo depois da vinheta a gente retorna. Fica tranquilo que eu vou levar vocês comigo. 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 Bacana, tá? Tá de sacanagem, tá? Fala a verdade. Fica tranquilo que eu vou levar vocês comigo. Fica tranquilo que eu vou levar vocês comigo. Eu nem durmo, né? Então, pessoal, é isso aí. Hoje nós vamos fazer um treino de morrinho. e um plano também, tá bom? E agora a gente vai em direção à missão, morro da missão. Tá meio escuro ainda, mas tá bom assim. Vambora. Bom, pessoal, o dia já tá clareando. Fernando, esse aqui é bonito. Que horas tem aí, Gilson? 5,30. Tá vendo? 5,30. E nós vamos fazer agora o primeiro morro. É o morro da missão. Curtir mais Ingrid, né? 2 km. 2 km já, pô. Vocês tão reclamando aí, ó. 2 km, pô. Vambora. Tchau, tchau, tchau. 3,30. 3,30. 2,30. 4,30. 3,30. 4,30. Muito bem, pessoal. Já no Morro do Moreno, subimos na primeira ladeira. Braba. Vamos ver um brabo isso. Mostrei pra vocês aí atrás A planta do Moreno Vocês viram né É onde aquele camarada ali Ele vai Semana que vem ele vai comigo Não, semana que vem porra nenhuma Mas sábado agora Dessa semana Ele vai comigo lá em cima Mas por onde? Pela trilha Vou fazer um tour com ele Pois é pessoal Como hoje nós estamos com o treino livre A gente pode fazer qualquer coisa Até parar agora o treino se quiser Mas Não vamos Mas mesmo com um treino desse aqui A gente tem que planejar Certo? Tem que planejar É um treino que tem que ser planejado De qualquer forma Porque Você vai sair de casa Se você sai de casa E não traz nada Tudo bem que tem Uber Tem farmácia Tudo por casa Mas No momento ali Você não consegue sanar A pane Tá bom? Vambora Tem muito morrinho Muito bem pessoal Optamos não subir o convento E vamos vir aqui até na marinha Vou confessar a vocês Que eu tô com As pernas bem pesadas Não sei o que que é isso Mas Bem pesada E hoje Eu vou subir a marinha Vou mostrar pra vocês Lá de cima Que a marinha O morro da marinha Que é uma subida também Indigesta Não é brincadeira não Vambora Vambora Pessoal Vocês não vão acreditar No que eu vi aqui agora Sinceramente Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui Isso é uma porteira Porque isso aqui é uma Uma propriedade privada Que é que chama-se Morro da Marinha Aí existe um negocinho Aqui do lado Que é pra gente passar É Aqui ó Mas aí meu amigo Ia passar por onde? Por aqui Eu não tô acreditando nisso Ó Era isso aqui ó Só passar aqui ó Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Por isso que eu gosto dele Por isso que eu gosto de treinar com ele Por isso que eu gosto de treinar com ele Por quê? Porque eu gosto de treinar com ele Porque é diversão velho É diversão Morro da Marinha Isso aqui rapaz Depois de um convento É maravilhoso Mas hoje sem convento Vou levar vocês ali ó Pra vocês verem Que coisa bonita ali ó Vem cá Vou levar vocês lá Isso aqui Isso aqui é um lugar Que eu gosto de vir Pra mostrar As belezas Essa é a beleza Do Morro da Marinha Essa é a beleza Pô Propriedade particular Entrada proibida Sujeita a abordagem policial Será que eles vão me abordar? Hum? Será? Isso aí não Policial abordando policial É De repente né Dá mal Esse morro Esse morro tem uma inclinação Pessoal Que é incrível É só vocês olharem Isso aqui ó Aqui ó Vou botar pra baixo aqui Olha essa inclinação aqui Vocês estão vendo? Aqui dá mais De 25% Muito bem pessoal Infelizmente Acabaram com o nosso recreio Aqui Porque eu ia subir ali Nós íamos lá do outro lado Do Morro da Marinha Mas infelizmente Fecharam ali ó Fecharam A nossa entrada Muito bem pessoal Agora nós estamos voltando Pro ponto base Pra fechar o treino O treino vai dar uns 12k Treino muito bom Em boa companhia Meu amigo Joilson Meu irmão O cara nunca pensou Que ele fosse treinar tanto Comigo Pediu tanto Pediu tanto E hoje está treinando direto Mas é isso aí O treinador dele É um cara Que acompanha O cara passa os treinos Pro treinador É isso aí O treinador me conhece Tá? E deixa ele treinar comigo Porque senão pode forçar demais O rapaz É de confiança É de confiança? É de confiança Vamos embora que nós vamos voltar Pro ponto base Tudo bem pessoal Treino finalizado Foi muito legal o treino Foi uma hora e 30 de treino Com morro Subindo bastante morro Senti um pouco Minhas pernas estavam um pouco pesadas Mas eu não me deixei abater E a gente continuou o treino De boa Quero agradecer a vocês Que ficaram até comigo Aqui até agora Tá? Obrigado pela audiência Convido vocês A se inscreverem Em nosso canal Clica aqui embaixo Tem um botãozinho Inscreva-se Clica na sinetinha Pra receber as nossas Atualizações Pra que o YouTube Possa lhe mandar Todas as atualizações Que eu fizer Dentro do canal E dê aquele like Importante Que só vocês sabem dar Compartilha esse vídeo Pra que o YouTube Possa passar pra outras pessoas Pra incentivá-las A praticar o esporte Tá bom? Então um forte abraço E até a próxima Tchau